Em Manhumirim, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça envolvido com crimes violentos e tráfico de drogas na região dos bairros Santa Rita e Divinéia. A primeira denúncia foi que ele estaria efetuando disparos de arma de fogo e ameaçava os moradores. A segunda é que o suspeito estaria em Manhumirim para cometer homicídio contra grupos criminosos, rivais e dominar o tráfico nos dois bairros. A operação conseguiu prender o suspeito de 24 anos, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.